Sou boa noite, meu senhor Eu disse, camarada, que eu via Da sua aldeia, camarada do dia Eu disse, camarada, que eu via Da sua aldeia, camarada do dia Eu disse, camarada, que eu via Da sua aldeia, camarada do dia Eu disse, camarada, que eu via Da sua aldeia, camarada do dia Sai, 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 dou boa noite, meu senhor Sai, 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 dou boa noite Sácelo, maculele Dança de guerreiro